Ele gostava do Vila Country, ele, Valdívia e tal, você era mais caseiro. Não, eu gosto mais de sertanejo. Ah, então, mas o Vila Country era sertanejo. É, eu ia pouco, mas quando eu tava de folga assim eu ia. Teve uma vez que a gente foi lá num show, era Chico Rei Paraná, eu lembro até esse show. E a gente, fã do Chico Rei Paraná, depois ia cantar Bruno e Marrone. Só que aí o cara que era parceiro nosso falou assim, ó, vocês vão lá por trás do Vila Country, dá uma passagem pra vocês passarem lá, vocês não precisam ficar na fila. Ah, então tá bom. Cara, famoso também, né? Imagina o Marcos na fila do Valdívia. Aí beleza. Aí tá lá, Valdívia, Maico, Leandro, eu. Que Leandro? Bochecha. Bochecha. Olha o time, olha o time. E tinha mais outros caras junto com a gente lá. Aí, rapaz, o Valdívia, vagabundo, quis mijar num transformador que tinha lá, que mandava energia, lá pra dentro do coisa. Aí ele quis mijar lá. Aí saiu um, não sei, cara, isso era um japonêsinho assim, baixinho, baixinho, assim, da sua estatura, assim, magrinho. Ele falou, meu, você tá mijando aí? Ele falou, eu tô mesmo, por quê? Ele falou, não pode mijar aí não. Ele falou, vou mijar aqui mesmo, e mijando? Nisso, cara, o cara chegou perto, aí o Maico já tava meio... O Maico tava doidão, aham. Chegou, o que que tá acontecendo aí, ô japonêsinho, o que que tá acontecendo aí? Aí ele falou, ah, tá acontecendo? Ele regaçou a calça. Rapaz, aquele japonês ia bater em todo mundo que tá ali. Todos, todos. E, inclusive, Nimi não ia não, porque eu ia falar, olha, não tenho nada a ver com esses caras, não. Cara, como que pode o cara mijar num transformador, um negócio que manda energia lá pra dentro do Vila Caldo, cara? E com razão ainda. Sim. O Valdívia era doido, né? Ah, rapaz, eu falei, rapaz, você vai ver amanhã a repercussão que vai dar isso aí. Cinco jogadores no DM, apanhou do japonêsinho lá no Vila Caldo. Cara, eram umas coisas assim, você tinha que dar uma contornada com os caras, tem hora que se perdia mesmo, cara. Não tinha jeito. Aí nesse show aí entrou todo mundo, eu, Marcão, toda rapaziada lá e curtimos pra caramba. E vocês eram amigos dos caras que tocavam também ou você não chegou a ter esse tipo de amizade, assim? Eu tinha amizade com o Edson, né? O Marrone, né? Na época a gente jogava, aí a gente sai da mídia e perde um pouco, né? Com o Felipe, do Felipe Falcão, a gente tinha contato, amizade, aí você vai sair saindo da mídia, você vai ficar meio excluído, aí a gente fica mais, principalmente eu, fica mais lá pra Marília lá, meio escondido, né? Então a gente fica pra lá, mas era gostoso, cara, porque São Paulo aqui é fera, mas eu tenho saudade dessa época aí. Porra, imagina, jogar no Palmeiras, velho. Pô, e ainda mais em evidência, metendo gol. Fica até mais bonito, né? O Alceu falou que ficou lindo nas épocas de Palmeiras aí. O Alceu? É. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco!